Olá meus amigos, tudo bem? Tudo tranquilo? Olha só, na quinta-feira eu baixei o aplicativo do Kawai no meu celular e já no dia seguinte, na sexta-feira, até postei no status ali do WhatsApp já pude transferir pra minha conta R$ 21,00 olha só, e hoje, hoje é sábado, dois dias depois eu já tenho mais R$ 18,00 pra transferir e alguns outros pendentes e muitas pessoas me perguntaram Miquelias, como é que funciona? O que é o Kawai? como é que funciona? Como é que faz pra resgatar o dinheiro? então eu resolvi gravar esse vídeo aqui saiba que você pode ganhar até R$ 12,00 com cada pessoa que você indica, certo? mas o que é então o Kawai? Pra que você possa entender assim como o TikTok, o Kawai é um aplicativo de vídeo que está pagando para você apenas se cadastrar a sua conta assim, quando você se cadastra, você já ganha de cara ganhar R$ 1,00, depois você poderá fazer as tarefas diárias pra ganhar mais dinheiro, certo? e ainda tem mais, ao você indicar um amigo você ganha R$ 3,00 e pode até chegar a R$ 12,00 se o seu amigo fizer login no aplicativo por mais 10 dias então, eu ganhei R$ 21,00 no primeiro dia e agora R$ 18,00 no segundo dia boa parte desse saldo vieram de amigos que eu indiquei que eu enviei o link, eu vou te mostrar agora há pouco eu mandei pra maioria dos meus amigos então, quanto mais amigos você indica, mais você vai ganhar isso não tem limite você pode adicionar ali 100 amigos, 200 amigos que você tem bastante conhecido parentes, amigos, façam isso então, olha só, como é que faz então, eu mandei no WhatsApp para boa parte dos meus amigos eu mandei esse link aqui vou deixar na descrição do vídeo, se você quiser você vai clicar aqui no link tá aqui meu código você vai clicar no link, do jeito que tá ali, certo? e vai abrir pra você ali a instalação do aplicativo igual a esse aqui que tá na minha tela já vai mostrar aqui que é o Miquel S. Kelly que é o meu usuário que está usando o Kawai certo? e aqui embaixo você vai clicar em baixar o Kawai e ganhe dinheiro também quando você faz a instalação dele no teu celular você automaticamente já ganha um real e eu ganho três reais pela indicação do meu código que eu estou passando pra você certo? agora eu vou te passar como é que funciona como é que está dentro do aplicativo como é que você faz pra validar quando você usa o link que eu te mandei automaticamente já é vinculado mas vai ser assim quando você abrir vai abrir aqui pra você o aplicativo dessa forma aqui vai abrir pra você então você vai esperar logar ele vai, na primeira conexão ele já vai pedir pra fazer login pelo Facebook ou por e-mail, certo? já tem vários vídeos aqui você vai clicar nesse bonequinho aqui do lado do lado direito você vai clicar passou o primeiro vídeo de propaganda aí de salame, linguiça vai estar assim pra você ok? aqui você vai adicionar os seus dados você vai editar o teu perfil colocar teu nome, teu e-mail, telefone aqui vai estar o ID da minha conta vai estar várias informações sobre você isso aqui são algumas dessas informações são opcional certo? aqui em cima onde tem esse K aqui você vai clicar aqui que isso é o gerador de bônus quando você clica ali você está entrando na tela de edição olha só onde tinha aquele Kzinho dourado que é a telinha de bônus você vai clicar ele vai carregar vai carregar ali a telinha está carregando a configuração quando ele chegar a 100% ele já vai abrir a essa tela aqui olha só aqui embaixo tem assim digite o código do convite para ganhar um real se por acaso você não vinculou o código a ninguém como eu te mandei o meu código já vai pegar automático senão você vai vir aqui você vai digitar aquele código que está ali no aplicativo do WhatsApp que eu acabei de mandar o link você vai digitar eu não lembro bem agora você vai digitar e confirmar mas se você pegou pelo link que eu te mandei não há necessidade certo aqui são recompensas diárias todos os dias você tem que entrar aqui no aplicativo no pontinho do lado direito e clicar aqui em recompensa diária onde tem recompensa diária certo ele vai te gerar bônus do Gold que são os bônus são as moedinhas certo que são recompensas diárias aqui para prêmio para o novo usuário você ganha um prêmio toda vez que o novo usuário fizer adicionar o teu código certo aqui embaixo você vai convidar olha só convidar amigos você vai clicar em convidar amigos e vai enviar para o WhatsApp vai mandar para o WhatsApp olha só 11 amigos já aceitaram o meu código esse aqui eu tenho aqui uma recompensa de R$ 24 certo desses amigos e aqui você vai clicar no WhatsApp quando você clica no símbolo do WhatsApp do Facebook ou do Messenger ou do Instagram ou do Telegram vai enviar o convite para os seus amigos para que eles possam receber o teu link aí quando os teus amigos adicionarem pelo teu link ele ganha R$ 1 e você ganha R$ 3 ok vamos voltar aí aqui conforme vai você vai assistindo os vídeos conforme você vai assistindo o vídeo ele vai gerando um saldo para você em real ou conforme os teus amigos vão adicionando para você o teu link vai gerando olha só eu já tenho R$ 18 aqui já saquei R$ 21 ontem tenho R$ 18 esse Kawai Gold aqui você pode transformar esse Kawai Gold em dinheiro olha só é se você clica em resgatar ó cada R$ 10.000 Kawai Gold equivale a R$ 1 olha só esses R$ 3.000 e poucos que eu tenho aqui dá R$ 0,34 se eu quiser eu posso resgatar esses R$ 0,34 ele vai ser adicionado a esses R$ 18,60 que eu já tenho ali que vai dar ali R$ 18,96 certo lembrando que o primeiro resgate é só no máximo R$ 10 aí conforme você vai resgatando ele vai habilitando depois ele habilita R$ 100 é uma vez é uma vez por dia que você consegue sacar como eu só tenho R$ 18 saldo suficiente mas se eu quiser eu posso sacar os R$ 10 aqui certo vamos estimular aqui se eu sacar os R$ 10 clicar em saque de R$ 10, por exemplo ele vai abrir aqui para você para você cadastrar o Pixel ou a transferência bancária você vai cadastrar uma conta do banco para fazer a transferência eu já tenho cadastrado meu Pixel ali está decifrado não dá para ver mas você pode vir aqui adicionar um Pixel e vai colocar as informações CPF, e-mail é uma transferência de Pixel normal ou por transferência bancária aqui embaixo você vai informar os dados o seu nome CPF, e-mail código da conta agência a transferência é normal ele vai transferir até dois dias no máximo ele já está na tua conta mas é bem mais rápido eu fiz a transferência na quinta de tardezinha sexta já estava na conta a primeira a primeira transação que eu fiz certo? agora já tenho disponível esses R$ 18 e como que eu faço o Mickey para assistir o vídeo? olha só deixa eu abaixar aqui o volume você vai assistir os vídeos está para a tela inicial ok? clicando aqui no cantinho voltou para a tela inicial olha aqui e vai assistir o vídeo cada vez que você assiste o vídeo vê ali onde tem ali o Kawaii Gold que é o casinho dourado está rolando ali a setinha certo? cada vez que você passa um vídeo olha só está rolando ali e ele fica aquela linha do tempo fica ocorrendo quando aquela linha do tempo finalizar ele vai te gerar para você 50 80 150 200 200 golds ali já está rolando eu vou passar um outro vídeo certo? você tem que assistir no canal no mínimo 3 minutos por dia de vídeo no mínimo pode ser durante o dia inteiro 3 minutos por dia porque eu já vou te explicar porque que você tem que você tem que assistir pelo menos 3 vídeos por dia olha só vamos deixar terminar esse vídeo ali olha aqui olha que benção nenhuma ferramenta preparada quando a tua vida prosperará que benção olha só está finalizando ali a linha do tempo certo? eu vou ganhar ali vamos lá vai lá vai mostrar os dados já passou ali se você clicar clicar no casinho ali ele vai atualizar lá os kawaii gold quantos que eu tenho ali vamos ver quanto que dá olha só 3.465 3.465 agora está atualizado certo? porque que você tem que assistir 3 minutos? olha só lembra que quando você adiciona pelo meu código que eu te mandei eu ganhei 3 reais você ganhou 1 certo? vou mostrar aqui pra você adicionar amigos ok? você vai vir olha aqui você vai vir aqui ó quando você adiciona vincula um código do seu amigo o amigo vincula o seu código você ganha você ganha ali você ganha 3 reais certo? se o amigo usa por 3 dias consecutivos ele usou sexta usou sábado usou domingo você ganha mais 1 real se o amigo usa por 6 dias consecutivos você ganha mais 3 reais e se o amigo usa por 10 dias consecutivos o aplicativo você ganha mais 5 reais então por isso que você tem que avisar pra todos os teus amigos que adicionaram através do teu código pra ele acessar acessar o aplicativo todos os dias durante 10 dias só acessar 4, 5 vídeos ali 2, 3 minutos porque quanto mais ele assiste lá o vídeo você também ganha ah Miquel mas aí só tu tá ganhando os 2, 3, 5 reais e eu não vou ganhar assim por isso que você tem que indicar pros teus amigos também clicando aqui no WhatsApp tem que indicar pros teus amigos pra que eles também possam adicionar o teu código certo? é bem simples é bem fácil olha só eu vou transferir agora vou fazer a transferência do carro o Kawai Gold aqui eu vou sacar certo? olha você vai ver agora como é que como é que faz o saque eu vou clicar em resgatar vamos clicar aqui resgatar até ela ter uma travada ok eu vou liberar todo o limite que tem vai olha só só tinha 18 reais e 64 vai mais 34 centavos pra agora transformar o Kawai Gold em real olha só qual que é o valor que ele vai ficar agora tá? só é possível resgatar uma vez por dia eu já fiz os resgates do Kawai Gold no início da manhã tinha 8 mil e poucos ok vamos ver então se eu consigo fazer o saque do dinheiro porque o dinheiro eu consigo porque eu transferi e foi ontem então vou transferir agora 10 reais dos 18 e 60 eu vou transferir 10 reais pra minha conta que já está registrado lá meu pixel já ficou gravado aqui vamos mudar aqui botei confirmei meu pixel ou você vai adicionar sua conta o bom que não aparece ali todo o meu código do pixel mas se você quiser transferir pra mim pro meu pixel é bem fácil é só meu número de CPF pede ali que eu te passo o CPF olha se está ali 10 reais eu vou confirmar aqui só clica em confirmar ele vai fazer a verificação de segurança pra evitar que outras pessoas façam isso como está vinculado ao meu celular você pode vincular também tem aqui a verificação de segurança ele vai mandar um códigozinho aqui pra mim mas esse aí confirmou já vai fazer a transferência automática certo então é bem simples é bem fácil instale o Kawaii no seu aplicativo você fica ali o dia inteiro tem pessoas que ficam o dia inteiro olhando vídeo de fofoca de notícia, de coisa ruim de covid, de pandemia tanta coisa ruim então aproveita tem um aplicativo ah, Miquel, mas eu quero algo que ganhe muito nada é fácil, viu? não é um aplicativo pra você ganhar absurdo de dinheiro, não ah, lembrando que lá você pode também transformar aquele dinheiro em crédito pro celular não é um aplicativo que vai te pagar absurdo de dinheiro pode até pagar tem casos de pessoas que sacou ali 800 reais sacou 1.300 porque indicou centenas de amigos você pode fazer isso também certo? mas qualquer 20 qualquer 30 reais qualquer 50 reais que entra ali em 2, 3 dias já ajuda, né? já dá pra tomar o sorvete tá bom? esse é um vídeo bem resumido não é bem longo até, né? mas pra você aprender como é que usa ali o Kawai vou te mandar ali vou deixar na descrição o meu código o link e o meu código use o meu código você vai ganhar 1 real e eu vou ganhar 3 reais é essa a vida depois você manda pros seus amigos e você vai ganhar os teus 3 reais e não esqueça durante 10 dias você tem que entrar no aplicativo entra, usa 2, 3, 4, 5 minutos eu ganho 1 real 6 dias consecutivos eu ganho 3 reais 10 dias consecutivos eu ganho 5 reais e assim você faz com outros também certo? não paga nada não tem nenhum perigo é um aplicativo de vídeo como o YouTube em vez de só os YouTubes ganhar a ideia do Kawai é justamente essa que todos possam ganhar não somente algum 1, 2, 3 YouTube que todos os usuários possam ganhar certo? fica aí a dica do teu amigo Miquel Souza se você tiver dúvida se você tiver interesse em outro assunto em outro aplicativo em outro modelo nos mande aí no comentário nós podemos gravar um vídeo explicando como é que funciona certo? um abraço que Deus te abençoe fique na próxima